A partir de agora, Programa do Avesso, Programa do Avesso, o programa com o outro lado da som maior. Oferecimento, Bistec Supermercados, muito mais que economia. Primavera Freta, belos ambientes para dar mais vida a sua casa. Vip Car Renault Criciúma, ligue 3431-7878, Ávila, Cia da Saúde. Venha para o Espoleto Nações Shopping Criciúma, culinária italiana de verdade e para todos, só no Espoleto. Bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery. Venha para o Nesquim, a nossa universidade. Luxtão Tintas, protegendo e deixando sua casa mais bonita. Denouze Mustache Pub e Churrascaço. Arraste os tíbulos tão lubrificados, em mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça que está começando aqui na Rádio Som Maior. De novo comigo, porque ontem eu tinha... Protesta. Por que, meu amor? Cadê a Clara? Cadê a Clara, gente? Todo mundo quer a Clara desse programa. Volta a estagiária. Ah é? Tem que ter um estagiário. Foi muito bem. Eu gosto. Foi? Muito bem. Eu gosto, gosto de estagiário. Ao vivo. Foi? Na lata, sim. O ouvinte disse que a Clara não interrompia os convidados. Olha, que legal. É, mas você faz muita falta, mano. Olha, que bom, não interrompia? Não preciso de ouvinte igual tu, enche o saco. Olha como ele é terrível. Vai, enche o saco de outro. Ele voltou, gente. Mandar o ponto está de volta. O Marco Burgo é um cara educado. Ele não incomoda as pessoas. Eu incomodo, entendeu? Eu estou aqui para isso, né, mano? Eu estou aqui para incomodar. Estou sendo paro para isso. É, pô, o Marco está educado. Outra vibe, entende? Programa do Avesso no ar. Voltamos ao normal. O Avesso volta ao normal. Tudo certo. Tudo certo hoje. Tudo certo hoje, terça-feira, com cara de... Hoje, terça-feira o quê? Sexta? Quinta? Terça, quatorze? Terça, quatorze. Terça, quatorze. Por quê? Não, porque tem aniversário especial aqui. De 128 anos da proclamação da República. Lá no Denoso Mustache hoje. Ah, hoje? É, tem, 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 tem. Como amanhã é feriadinho, hoje é dia, né? E é uma... Não, não tem nada a ver. Isso é o aniversário do Brasil. É a proclamação da República. É aniversário. Quem proclama uma república? Quem, Jorge? Olha só. Quem proclama uma república? Eu não sei. Ele já é da engenharia mecatrônica, né, gente? Não tem obrigação de saber. Não. Não sou obrigado a saber, entendeu? Hoje ele é músico. Músico. Está hoje aqui no Avesso. Jorge Fidelis. Bem-vindo. Vamos receber esse feriadinho com música, então? Ah, bom, com certeza. Quem veio com o Jorge? Gessé. Dá um oi aí, Gessé, pra gente, Gessé. Boa tarde, tudo bem? Cara que cuida de toda a carreira de Jorge Fidelis. É, o cara é chique. O cara tem empresário. Eu gosto. Tem, legal, legal. Sabe por que eu e tu não decolamos, né? Não temos, né? Não tem empresário. Mas não pode empresariar o outro hoje. Está perdendo tempo. Mas não é, entendeu? Não dá certo, gente. Não dá. Tem que ser um extra, assim, né? Tem que ser profissional. Tem que ser gente que só faça isso. E tem que ser o mesmo pros dois. Eu acho chique. Olha que bacana. Eu quero ligar. Não, não, desculpa. Fala com o meu empresário. Que eu não sei da minha agenda. Ah, mas a gente tem produtor. Tem produtor. Ah, liga pra Amanda. Vou te passar o telefone da Amanda, nossa produtora. É, assim funciona? É chique. É bom assim, né? Sou um pouco a M também. Jorge, quanto tempo de música já? Ah, eu toco já faz um certinho, um certo tempo. Faz 20 anos já, de boa? Ah, se contar, desde quando eu comecei, sim. Começou. Começou novinho, guri? Comecei, comecei. Eu tinha... Quando começou era tudo mato aqui ainda. É tudo moso. É, eu ganhei meu violão com 6 anos, né? Então, faz 20 anos, com certeza. É que geralmente os pais dão instrumentos musicais pras crianças. Uma coisa que eu vou dar dica pra um pai, por favor. Eu não dou ninguém. Não deu uma bateria. Não deu uma bateria. É verdade, entendeu? Se você quer presentear, por exemplo, se você vai dar presente pro filho de um amigo, você não dá bicho de estimação, vai pro inferno. O cara que dá um bicho de estimação de presente pro outro. Presente grego, né? Não, e bateria, né, Jorge? Não, peixe até dá, né, cara? Peixe se incomodar, tu joga ele pelo ralo. E aquelas guitarrinhas também, com pilha. É horrível. Horrível. A guitarrinha aquela maldita, né? Não, que fica tocando as músicas e se acendendo o músculo. Tem uma da galinha pintadinha. E aquela não para. Por causa do declinho é uma... É um som, né? É uma música satanística da galinha pintadinha. Tem pecado de tecladinho. Nossa senhora. Tem aquele... E aí, e aí, e aí? Não é aquele lá, cara. Mas daí você ganhou um violão com seis anos e começou a tocar. É, comecei a estudar violão mesmo por volta dos oito. Antes eu só riscava o violão e... Quebrava. É, fazia essas coisas assim. Aí ele sobreviveu até os oito. Quando é que você tocou a primeira música? Foi com oito, nove anos ali? É. A primeira música, sim? A primeira música, sim. Você lembra qual foi? Não lembra? Não lembro. Ah, talvez tenha sido... Que país é esse? Legião Urbana. Tá, tu começou tocando Legião, com nove anos. Já ganhou o amor do mano. Agora você já valeu. Já valeu. Não, ele falou que... Primeiro que ele botou numa versão dele Led Zeppelin. Depois ele falou que ouvia Dream Theater pra... Aí tá muito bem, né? Te trouxe presente ainda? Não, trouxe paneca, alta. É só amor esse problema hoje. Não, tudo na lata. Ele veio de preto. Não, não tem como, né? Falou que a tua voz é como é no rádio. E é ouvinte do avesso. E é ouvinte do avesso. A minha também, tá bom. É ouvinte. Ô Jorge, você faz trabalho solo desde quando? Fazem três anos que eu tô... Mas compondo já? Já compunha antes? Não, eu já componho desde os doze anos. Eu tenho uma música que eu gravei... Eu gravei uma música... Há uns sete anos atrás. Que era uma música chamada Câncer. Que eu fiz com doze anos. E eu terminei ela depois de muito tempo, né? E foi gravado com o Fernando Sussbacher, das Aranhas. O violinista. Muito massa. Ele veio ao Arangói, a gente fez a gravação. E foi onde eu terminei essa música. Mas eu comecei ela muito cedo. Comecei ela com doze. Você começou isso, cara, de você começar uma canção, um poema, qualquer coisa e não terminar? É o momento ou não? Não rola muito. Comigo não rola muito. Mas tem algumas coisas que eu fiz assim... Coisas que não são... Não é uma coisa comum, né? Mas acontece pouco. Comigo acontece pouco. Tem a ver com inspiração ou tem a ver com profissionalismo? Eu acho que tem a ver com... Uma experiência real. Experiência de verdade, assim, de vivência. Que você não viveu, talvez, na plenitude. É, o que tu não vive é difícil, né? Fica mais superficial. Eu acho que tu fica com mais propriedade quando tu tem uma experiência com a situação que tu tá descrevendo ou que tu tá querendo falar. Mas a minha teoria é sempre essa. Você escreve músicas de amor, então? Escrevo. Quantos chifres você levou? Que eu saiba nenhum. Mas sempre escreve pra alguém, Jorge? Porque o cara que escreve músicas de amor, você leva chifre. Tá errado, cara. Não, o cara faz... Marília Mendonça com 22 anos. O cara leva um peixe, leva um amor. O cara leva um chifre, leva um chifre. Mas não é, cara. Você tem que levar uma conhada. A conhada te... Te impulsiona, né? É, ela traz, né, Pete, pra dentro, sabe? Lá no teu coraçãozinho. Até um pé na bunda te joga pra frente, né? É assim que se fala. Você deu muito pé na... Amanda, a ideia é isso. Esse violão custa 20 mil reais. Parabéns, Amanda. Parabéns, Amanda. Eu toco essa noite também. Tá bem ligadinha. Tá bem? Pode dar com aquele violãozinho, né? Ah, deve custar uns três, três e pouco. Ah, então também. Amanda não é tanto. Pode dar uma bica ali. Mas na noite, quando é que você cai na noite, cara? Com 12 também. Não, com 12 eu já tocava na noite. Não, eu comecei a tocar na noite, eu acho que eu tinha 19 anos. Fazem 10 anos. Mas começou de bobeira aquela coisa? Por ver o que que dá? Será que a galera vai gostar de mim? Tem muito disso ou não? Assim, eu sempre tive banda, né? Mas profissionalmente eu comecei a tocar por volta dos 19, 20 anos, né? Que eu digo, cair na noite é tocar profissionalmente. Mas sempre toquei. Na adolescência sempre tive banda. Profissionalmente você fala em criar dinheiro. É, sendo remunerado e tal. Troquei favores por dinheiro. Favores musicais por dinheiro, mais ou menos isso. Favores musicais, né? Nem que seja o X salada, a cerveja, né? Muito contratante sempre oferece. É a permuta, né? A contrapartida, né? É a permuta. Você ouviu aquela frase muitas vezes, toca aqui que você vai ganhar a exposição. Ah, sim. Eu acho maravilhosa essa frase. É, quer ver de restaurante, né? Isso. Aí, ah, vem aqui daí se eu gostar do teu som. Se eu gostar do teu som. Tem 20 anos de estrada, daí você fala, não, mas o que vai te dar visibilidade? Sabe que eu tenho uma teoria, você tem que mandar esses caras pro inferno. Sabe por quê? Porque daí quando você manda pro inferno, ele vai espalhar, porque senão, não, aquele cara lá, tu nem vai, entendeu? Sim. Ou quando compara, né, Jorge? Ah, o Joãozinho tocou aqui. Pois é. Joãozinho, nossa. A música é uma coisa tão pessoal, né? Isso que é tão legal, né? A experiência tão singular de tu ver a determinada pessoa tocando, né? Eu acho que a concorrência, ela nem cai na nossa região. Não dá pra comparar, né, velho? Eu acho que é diferente. É, na minha profissão de músico, assim, eu não vejo correntes assim. Mas você é profissional músico? Sua profissão é músico? Sim. Você vive de músico? Sim. Mas eles são engenharia mecatrônica, né? Sim. Dá pra ganhar uma grana legal? Sim. Olha, Pitty, é o único que é sincero, ó. Os outros vêm aqui, não. Não, é porque assim, ó, tu tem que, com o passar do tempo, tu vai adquirindo o respeito, né? Porque tu vai tratando a tua profissão de uma forma respeitosa. Tu trata a tua profissão, né, Jorge? Então, eu acho que é quando tu tem uma questão de postura. Eu acredito nisso. O músico que ele leva a sério, que ele se dedica, que ele entrega um produto bom quando ele tá tocando, ele não fica sem serviço. O que é um produto bom quando tu tá tocando, cara? É, tu conseguir, de repente, tocar uma música e tocá-la bem. Cativar o público. Cativar o público. Como é que eu vou dizer assim? Tu não foi lá, baixou uma cifra e daí tu leu a cifra, tá tocando a cifra. Entendeu? Isso aí não é um... Mas, por exemplo, você vai tocar num bar. Você toca num bar e restaurante. Certo. Um músico bom é aquele que não é notado ou aquele que é notado enquanto tá tocando? Depende. Pois é, porque é um negócio estranho, né? Depende. Eu tenho alguns clientes meus que... que uma das coisas que é notado, assim, ah, tu tá se fazendo um som onde o pessoal consegue conversar sem gritar e consegue comer sem se atrapalhar com o som, não sei o que. E isso é uma coisa importante. Então, determinado... É, porque fica uma coisa de ambiente, né? E tu tem que saber... Bar é bar, né? Agora é restaurante. É, tu tem que saber a diferença, eu acho, do ambiente. Saber se colocar. Eu acho que essa é a grande diferença. O cara que vai fazer um show, ele vai fazer um show, né? E o cara que vai tocar no restaurante, ele vai tocar no restaurante. Não tem uma grande diferença entre essas duas coisas. O show, o cara vai pra te ver, né? Isso. No restaurante, o cara vai pra comer, né? Vai pra comer, tem essa diferença, né, cara? Tem, tem, tem uma grande diferença. Mas você toca essencialmente MPB, é isso? Não, eu toco pop rock, rock, rock internacional, rock anos 90, bastante coisa do grunge, que eu gosto bastante também. E combina bem com um restaurante, um grunge, assim? Não. Aí não dá, né? Não, aí eu toco mais MPB. Existem repertórios e repertórios. Isso, é. Existe ocasião, né? Mas também, assim, existe tu fazer a tua versão de determinada música que cabe num ambiente um pouco mais animado e que mesmo que seja uma música dessas clássicas, assim, da MPB, sabe? Tu dá uma roupagem nova. É permitido você mudar as músicas, cara? Depende da música. Você pode, você tem essa liberdade, você pode dar tua cara pra toda música? Eu acho que acaba dando, né? Mesmo tu não querendo, mas tu ousar muito é difícil. Tem que ser muito bom, assim. Tem que ter muita segurança. Tem que se garantir demais, né? Não sei, é um desafio pra ti primeiro, né? Pra depois, sei lá, ser aceito, assim. Mas também tentar tocar ela igual ao original é complicado, né, cara? Você nunca vai conseguir, né? Exatamente, tem isso. É porque, é, o que eu te disse, a experiência de tu tocar, de tu ver determinada pessoa tocar, é uma experiência muito singular. É aquela pessoa tocando daquela forma, né? Por si só, já é diferente de tu ouvir um CD. Eu acho que essa é a grande salvação da nossa espécie de músico profissional, como eu digo, né? É tu não ter tudo digital, né? A tua presença... Tem arma, né? É. Materializou, né? Isso, é. Aquilo ali é uma coisa muito difícil de tu trocar por alguma outra coisa, né? Digamos assim, o CD foi trocado, o formato das coisas foi trocado, mas o show, ele ainda vai perdurar. No caso de um restaurante ou de um bar, geralmente os donos têm muito mau gosto musical, né, cara? Entende? Quando eles vão botar playlists, já viu, Pitty? Presta atenção nas playlists que os caras botam. Não, mas depende. Tem muito mau gosto, cara. Eles não entendem, eles botam o que eles gostam. Sabe? Eu acho que essa é a grande sacada de ter um músico profissional, o cara consegue entender. É, porque tu tem que... Exatamente, tu vai um pouco pelo público, assim, né? Porque tu tem que... Às vezes a faixa etária te diz muito sobre o que tu deve tocar, que tu vai soar agradável e tal. Tem uma série de artimanhas que tu vai pegando com o passar do tempo, né? Eu acho que essa é a grande... A coisa legal de tu ter uma experiência é isso, poder usar essas ferramentas. A tua música tá tocando aqui na sua maior. Tá. Isso é Mundo Novo ou Novo Mundo? Isso, Mundo Novo. Mundo Novo, tá confundindo aqui. Vamos fazer um pedacinho dela ao vivo? Vamos. Vamos fazer? Essa aí tá tocando de ouvir algumas vezes aqui, cara. Não sabia que era sua. Quero ouvir agora pra ver se eu já ouvi na rádio. Já ouviu e não tem noção que é sua, cara. Vai lá. Vamos ver. A distância, meu bem, é uma barreira pra razão, mas a emoção desvia e vai além. Buscar nos teus olhos o sonho de amor, que traz o remédio que te livra dessa dor. No segundo em que eu me olhar nos teus olhos, as horas vão parar. E não importa se sou caça ou caçador, água ou fogo, frio ou calor, quero te abraçar forte. Vou te buscar pra sermos só nós dois de novo. Vou te buscar pra ter meu mundo novo. Vou te buscar pra sermos só nós dois de novo. Vou te buscar fazer meu mundo novo. Ah, que linda. Já tinha ouvido? Linda. Já tinha ouvido. Fica a dica, né? É, linda, linda, linda. Como é que é? Fica a dica, né? Se essa música toca na som maior, o pessoal lá do restaurante, do bar, sintoniza na som maior e deixa na som maior, né? É, rolando bem também, né? Só nem contratar ele, né? Só bota na som maior. Não contrata o cara, tá o cara, né? Tá bom. Bota na som maior que tá legal, mano. Até liga na som maior na hora do avesso. Tá o mano falando, as pessoas querendo comer. Não dá também, né, Marlon? É, bem no horário, né? Uma ideia, uma ideia. Essa aí tem alguma inspiração específica ou não? Tem, tem. Tem, eu tive um relacionamento que... Sempre tem mulher que... Ah, sempre tem mulher! Sempre tem mulher, ó! Que bom, né? Que bom que continue tendo. Sim, sim. Ah, eu tive um relacionamento que tinha essa questão da distância e tal. É um relacionamento que tinha uns certos cento e poucos quilômetros aí de diferença, né? Ah, mas cento e poucos quilômetros aí do lado, cara. Do ladinho, né? É, mas mesmo assim é complicado com a rotina. Eu nunca ganhei música. Eu acho lindo quem ganha música, assim. Tem um monte de moleque que tem música. Não, assim, a música, ela não é só sobre isso, né? É inteira, assim, né? Mas ela, vamos dizer assim, que é inspiração. Sim, porque eu vivi essa questão da distância e tal. Então, essa música, ela fala sobre isso. Sobre essa distância física. Só tinha medo de ser corno, longe, assim, e tal. Ai, mano! Não, não! Olha o moeiro! O mano tem, ó, um pé atrás. É uma pergunta dele, é legal, né? Não é, cara? Mora longe, cara. É meio complicado de confiar muito, né? Sim, com certeza. Acho que perto é pior, né, Pit? Quando tá perto é pior ainda. Engana mais, né? Sabe quem tá aqui hoje, Pitburgo? Quem engana, engana em qualquer... É, é, nem entra no relacionamento. Jorge Fidelis, músico e compositor. Então, faz o seguinte, acessa as tuas redes sociais, tem música lá. Tem vários trechinhos, né? Tem, tem. É Jorge Fidelis, músico, é isso? Isso. Jorge Fidelis, músico no Instagram. No Facebook é Jorge Fidelis Acústico. E no YouTube é Barra Jorge Fidelis. Daqui a pouco tem mais música ao vivo aqui. Passinho, olha aqui, ó. Quer deixar o seu visual em dia bacana, bonito, lascadão, assim, com uma barba bacana. Deixa eu ver a do Jorge, tá paradinha a do Jorge. É, tá paradinha, entendeu? É porque é óbvio, ele passou aonde? Tu tá meio fofa a tua, né? Que fofa, Pitburgo. Tem um fofona aqui, ó. Nessa aqui eu tô passando óleo, tô passando óleo aqui e tudo. Tem umas falhas, né? Daí tu deixa meio que... A minha tá legal, a tua tá ruim, a minha tá legal porque eu passei na VIP, entendeu? Na VIP é outro lado. Essas barbearias masculinas estão colocando nosso salão de beleza no chinelo. No máximo, no teu salão tinha o quê? Tacinha de champanhe, no máximo, né? Vocês estão bem demais com esses homens. Na VIP, open bar, TV individual, Playstation 4, sinuca, estacionamento. Ó o outro, o que foi, rapaz? Você vai lá pro cortar o cabelo às vezes. São barbearia, é um playground. É, aqui ó. Rua Joaquim Nabuco, 597, aqui no Michel. Reserve o seu horário no 30 e 413, 5977. E venha ser VIP você também. A gente já volta aqui no programa... Do Avesso. Eu sou a Carol Cantelli, arquiteta e digital influencer, e o programa do Avesso é que lindo, que lindo, que lindo! Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento, Bistec Supermercados, Freta, VIP Car Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Spoleto Nações Shopping Criciúma, Bateu a Fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery, Unesc, Luxton Tintas, Denose Mustache Pub e Churrascaço. Voltamos, Petreburgo, onde? Voltamos, aqui no programa do Avesso. Avesso, hoje. João Vieira já pedindo pra tocar Raul. Raul? Sempre tem, né? Raul, cara, não. Ou foi abolido do... Não, eu toco, 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 de vez em quando toco, mas é sempre mais pro final da noite, né? É, né? É, a agulizada já tá calibradinho. Isso, é. Eu acho que a pessoa que grita e toca Raul já tá andalada, né? Toca Raul, não vai ser no início do show, né? Tenso, quem tá aqui, Petit? Jorge Fidelis. Olha aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos botar o nosso convidado no jornal, que eu li uma matéria ontem que eu achei interessantíssimo. Petit, eu acho que tu vai gostar. Tem jornal, Marlon? Jornal do Avesso. Oferecimento. Neste novembro azul, realize seus exames na Clinimagem. Em apenas um dia, a empresa chinesa vende mais de 83 bilhões. E? Bilhões de reais. Ah, o que que ela vende? A Samsung anunciou recentemente um lucro trimestral de 42 bilhões. A Apple, um lucro de 35 bilhões nos últimos três meses. Por mais impressionante que sejam estes números, estes valores são pequenos diante dos 83 bilhões que a empresa chinesa Alibaba arrecadou apenas no último dia 11 de novembro. Num dia. Isso porque sábado foi o dia dos solteiros na China. A data é um feriado de compra semelhante ao dia dos namorados aqui no Brasil. Olha só. Mas com duas diferenças. Primeiro, a ideia é que a pessoa se compre um presente. Eu gostei dessa história aqui. É o Neila Torra falar um presente que eu me dou, né? Não é? E por isso que as lojas chinesas oferecem uma série de descontos. E segundo, porque trata-se de um dos maiores feriados de compra no mundo, deixando a Black Friday ocidental no chinelo. Hum? O que que tu acha? Eu não sabia disso. Líder dos solteiros. Não sabia que a China comemorava isso. Legal? É legal, né? Legal, acho que é. Não, mas é legal para o Alibaba, né? 80 bilhões. Poxa. Sei lá, se ele teve... Alibaba. Não sei quanto é que ele teve, do chinês lá, maluco. Esse cara do Alibaba, ele foi recusado nas maiores empresas de tecnologia do mundo, sabia? É sempre assim, né? Do Google, Microsoft. Pegou o Disney também. É, todos mandaram o cara... Andar. Andar, entendeu? Não aceitaram ele. Daí ele fundou o Alibaba lá e acabou com tudo. E o balanço que está sendo comparado, as empresas são de trimestral, né? É, ele é de um dia. Só umas duas não deu o dia do Alibaba. Ah, é estranho. Mas também, né? Quantos bilhões de pessoas tem na China comprando, sei lá, né, cara? Ô, Jorge, tu tá com a tua música no Spotify, não? Ainda não. Como não? Ainda não. Mas por quê? Eu tava vendo aqui o Top 10 Brasil das músicas mais ouvidas no Spotify. E a primeira é Agora Vai Sentar. E eu queria a tua opinião a respeito disso. Agora vai sentar. Nem conheço essa música. É de MC Johnzinho. Bota fone aí, pera aí. Johnzinho. Bota fone, bota fone. E MC Cadinho. É, MC Cadinho. Meu Deus, cara. A primeira, tá? A mais ouvida no Spotify. O que você acha disso, Jorge Fidelis? Conte pra gente. Agora vai sentar o primeiro lugar. Pode tirar o fone. Pode, pode tirar o fone. Obrigado. Você que é um músico consagrado. Não pode deixar o fone, você vai ouvir mais. Tem mais, tem mais. O que que eu acho da música? Eu acho... Não, não, não da música. O que é do fato de ela ser a mais ouvida no Brasil? É, ela ser mais ouvida na música. Ah, eu acho isso bem preocupante. É, você acha preocupante, cara? É. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, assim, com determinadas coisas. Eu acho que a música tem um papel cultural, entende? E se tu tá toda a vida batendo palma só pra festa, tu esquece das coisas que também são importantes, né? Porque é importante ter festa na vida, essas coisas assim. Mas também é importante tu pensar, né? E às vezes a reflexão tem que vir de determinada... Mas a galera não quer pensar, Jorge. Mas a galera não quer pensar porque não... Já que foi incentivado. Assim, eu acho que tem um... Uma vez tinha muito... Tinha não, né? Hoje ainda tem o tal do Jabá, né? Mas agora quem tá fazendo o Jabá e fechando as mídias todas é um... Alguns estilos de música, assim, que não proporcionam o pensar. Entende? Mas você acha que alguma vez proporcionou no Brasil? Ah, eu acho que de alguma forma... Eu acho que de alguma forma... O que eu quero dizer é o seguinte. Antes existia um espaço mais democrático. Eu acho que agora não tá tão democrático. Eu acho que agora tá mais complicado de tu ouvir numa grande... Uma grande emissora ou na grande mídia, na grande mídia de massa tu ouvir... Ter um tempinho para ouvir uma música que não esteja falando só de festa. Mas no caso do Spotify, que é uma mídia democrática. É extremamente democrática. Se tu assina o Premium, por exemplo... Ah, é verdade. Tu não tem nem patrocínio. Porque o maldito do Spotify, por exemplo... Eu que não assino o Premium, que eu sou lascado, trabalho em nada... Mas faz um pacotão. Eu tenho aqui... Paguei o ano. Pagou? O ano. O cara lascado. Aí tu tá ouvindo um rock. Aí ele lança... Oi, eu sou MC, quer vir? Não, é ouvir. Ele lança no meio. Não dá pra ouvir sem o... Não dá, cara. Não dá, não dá. Mas é que tu compra essas inserções também, né? Pois é, mas aí tudo bem. Mas o grande massa. Mas ele é democrático ao ponto de vista que eu posso escolher, né, cara? Sim, tu pode vetar ali o que tu não quer ouvir. Pode, claro. É que eu tenho uma opinião, cara. É um pouco... Diverjo um pouco da sua do ponto de vista de que a grande mídia é que hoje forma as coisas. Eu concordo, sim, que a grande mídia... Não, é. Acho que não é a única coisa, claro. Mas você tem outros mundos próprios. E eu sempre digo uma coisa aqui, não é a ver. Se o cara é bom, velho, ele vai fazer sucesso. Sim, com certeza. Entendi. Eu acho que o grande lance é essa hipocrisia do cara que, pô, não, peraí, entendeu? Não tô nada a ver, não tô falando de você, da sua rádio, da música, da sua maior, não é isso. Não, não. Tô falando de uma esfera maior, que você tá entendendo. Sim, sim, nós estamos... Né, de... Não, tu diz a possibilidade de hoje em dia ele abrir um canal no YouTube. Pô, cara. Claro, claro. E se viralizar e o pessoal gostar, né? Sim, eu acho que é muito mais o Faça Você Mesmo. Claro, isso é óbvio, assim. Mas... Mas é... Eu acho que... Que assim, é a mesma coisa que eu penso sobre o promotor de eventos, sabe? Ele promove eventos pra ter grana, etc. Mas ele tem um papel cultural, cara. E, infelizmente, isso não é levado mais em conta, sabe? Tipo assim, o que que eu faço de bom com a minha profissão? Eu sou um produtor de eventos. O que que eu trago pra minha região? Eu trago coisa boa? Eu trago coisa relevante? Eu trago coisa legal? Ou eu trago só pela grana? Então, existe... Deveria haver um pouquinho de um balanço, sei lá, nesse sentido, sabe? É, mas eles falam que não dá, né? Mas não dá grana. Não dá grana, ele não pode fazer, né? A ideia é boa, mas... Mas diminui o evento. Não sei. De alguma forma, tu pode fazer a tua diferença. Isso que eu quero dizer. Qual é a tua diferença? Se a tua diferença... Se tu não quer fazer beleza, pode continuar fazendo pela grana. A segunda música... Segunda música, vai. Deixe-me ir. Deixe-me ir. Essa eu gosto. Um quilo... Baviera, Pablo Martins e... Knustic. É Knustic, é isso? Não conheço. Knustic, como é que fala isso? Essa é a rapaziada do hip hop aí que tá descontando. É um hip hop acústico? Hip hop acústico? Ah, essa música eu já ouvi. Agora já veio uma galera que fez um hip hop acústico muito bacana aqui, hein? Lembra? Galera que trouxe o violão aqui e fez... Tem uma galera aí, né? A região fazendo. Esse e o quilo aqui, eles tiveram no Ventuno. E bombou, né, Marlon? O Marlon tava dizendo. Eu fui. O quilo. Lotado. Aí depois a terceira aqui é New Rules. Essa música do do quilo é boa demais. É boa demais, né? New Rules. Que música é essa aqui? É, na verdade, é da Dua Lipa, né? Essa menina tá sendo a nova... Ela veio pro play agora, só dá ela, né? Ela chorou... Vocês viram que ela chorou com o assédio dos brasileiros? Não, isso eu não... O que pedi? Ela chegou no aeroporto e meio que assediaram ela. Ela saiu desesperada. Desesperada, chorando. Aham. Não tá acostumada, vai. Depois tem a Vana. Essa daqui, da Camila Cabelo e Antug. O Max já me mandou essa música aí. Essa menina era do... Marlon, me ajuda. Fifth Harmony, né? É, né? Ela era, ela era. Com 255 mil ouvintes por dia. Depois, Corpo Sensual. Pablo Vittar, né? Pablo Vittar. Mamosa. Quero não pôr tu capite já entre com o lado isso aí, ó. É porque essa música dá vontade de dançar, olha. Ah, dá? Ah, imagina. Ah, não, só pra saber. Tecnobrega. É um Tecnobrego, foi, né? É. É tipo aquela praia da Gabi Amarante, só que... É a diferença dele cantar. Tá. Tem aqui, ó, um... Ó, o cara com a Anitta. Quem é? O Alessio? Como é que fala o nome desse cara aqui? Acho que é, né? O Alessio? Alessio? Alessio. Is that for me? Olha aqui. Eu acho a Anitta o espetáculo. Só pra constar. Tu gosta da Anitta? Acho que é uma das mulheres mais inteligentes do Brasil, Anitta. Empreendedora, né? Ela é genial, cara. Ela é genial. Ela cria um produto dela mesma, sabe? Que ela se vende muito bem. Isso ela sabe fazer muito bem. É. Aí depois, aqui, a Alok, Piti, eu tô que curte, ó. A Alok, ó. Eu não curto a Alok, o Marlon curte a Alok. Aqui, ó, sétima posição, 222. Porque daí é mais eletrônico, né? Mas diz que ele é um sucesso, né? Ele esteve aqui num domingo em Criciúma, porque o caixinha era mais baixo e lotou. 6 mil pessoas no domingo. 5 mil, né? Mas foi, né? Foi bacana? No AM, foi. Mas o cara toca, mano. Ele produz, né? Ele é produtor. Ele é produtor. Olha aqui, ó. Depois vem MC Livinho fazer falta. Com 212 mil ouvintes por dia. Vai ver que isso não é drama. Jesus, cara. Piti sabe tudo. Me dá medo, mano. Me dá medo que ela trabalha na som maior, cara. Ela sabe essas músicas tudo. Me dá medo. Não, me dá medo, cara. Me dá medo. Tá na rádio errada, Piti. Eu tô, eu tô. Tá na rádio errada, vai. Depois vem aqui, ó. Sua cara. Ó, de novo. Ó, Pabllo Vittari. Pabllo Vittari e Anitta agora. Vai, Piti. Mas olha aqui, ó. Ah, não mudou, não mudou. As 10 mais tocadas no Spotify. As 10 mais. Raspão de Henrique e Diego e Simone e Simaria. Simaria? Simaria. É, milagre que só tem um sertanejo, né? É. Porque geralmente eles lideram. É que o pessoal agora conseguiu entender que sertanejo é tudo igual. Então eles começaram a ouvir e disseram, mas eu já ouvi isso. É que você ouviu, claro, é que é tudo igual. Pode ver as histórias, é tudo a mesma. Mas quer ver, ó. Eu vou entrar no top 10 da Billboard. Da Billboard, vai. Pega aí, pega a Billboard Brasil. E eu tenho certeza que o sertanejo tá dominando. Quer ver? Ah, nas cifras ali, se você for no top cifras. Ó, Gustavo Lima. A primeira, eu vou te buscar. A segunda, Saudade do Eduardo Costa. A terceira, Marília Mendonça, de quem é a culpa. A quarta, Bengala e crochê da Mari Maraíza. E a quinta, aquela pessoa, Henrique Juliana. Não, esses são os cinco sertanejos. Aqui, ó, os top cem cifras aqui. Não vou ler cem, né? Mas Era Uma Vez... Aí, ó. Era Uma Vez. Era Uma Vez. Aquela que o Jorge canta. O que canta é essa, Jorge? Essa o que que é? Eu canto junto com a Fernanda. Essa música, o que que ela é? É o que? É um... Eles chamam isso aí de Nova MPB, né? Nova MPB? É um pop rock. É um pop. Faz aquela que você ia fazer ali. O maior, por favor. Faz um pedacinho dela. Ó, segundo o ouvinte aqui, tá dizendo que por isso que o Brasil não tem futuro. Aí, aí, aí. Olha aí, ó. É por isso. Faz essas músicas que vocês escutam. É por isso. É por Spotify, é verdade. Olha as listas, diz ele. É, não. Tem razão, cara. Tô com ele, hein. Tô com ele. Eu sou o maior do que era antes E estou melhor do que era ontem E eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou As cores mudam As mudas crescem Quando se desnudam Quando não se esquecem Daquelas dores que deixamos para trás Sem saber que aquele choro Vale a ouro Estamos resistindo entre mistério e silêncio Evoluindo a cada lua, a cada sol Será certo ou se errei Se sou súdito ou se sou rei Somente atento à voz do tempo Saberei que eu sou maior Do que era antes Estou melhor Do que era ontem Eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou Somente o tempo vai me revelar quem sou Somente o tempo vai me revelar quem sou Essa é do Danny Black? Isso. Eu gosto que ela começa, né? E gravou com o Milton Nascimento, não foi? Isso, gravou com o Milton Nascimento. Ela começa, né? Na som maior, entendeu? Isso, já ficou. Muito, muito. Já é nossa, já é nossa. Olha quem cantou o primeiro som, tá homenageando, vai. Quem tá aqui hoje, Pitty, manda, vai. Jorge Fidelis. É, dica de evento aí, atrás do cara. Bom, atrás do diabo, já começa o show bem. Legal, legal. A gente já volta aqui no Avesso com o nosso compositor, músico, e o cara tá na playlist da Somaior, vai. Aqui é Juliana Moreno do Portal Hobbs e participar aqui do Avesso com o Mano é fácil, fácil pra nós mulheres, hein? Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Bistec Supermercados. Freta. Vipcar Renault Criciúma. A Vila Cia da Saúde. Espoleto Nações Shopping Criciúma. Bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery. Unesc. Luxton Tintas. The Nose Mustache Pub. E Churrascaço. Voltamos, Pitbull e Gondi. Avesso. Programa do Avesso. É? A gente tem churrascaço sábado, né? Tá na hora, hein? Tá na hora. Chegou o dia. Semana tem programa com eles, né? Tem programa ao vivo, entendeu? A terceira edição tá vindo aí. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Dez bancadas. Ok? Até doce vai ter. Nossa, vai ser na Sainte Client. O programa o quê? Especial. Não tô me falando nada. Ah, tô no negro. Ah, já falaram. Agora tu gostou, né? Já falaram. Não, já falaram. Ah tá, agora tu gostou. Eu fui lá testar a linha. Ah, tu foi lá testar. Ah, pai do céu. É, mas juntou? Todos os tipos de carne que tu imaginar. Todos. E os que tu não imagina. E os que eu não imaginei. Lembra o último programa com eles, né, Marlon? É, eu cheguei até atrasado no... Tanto que eu comia aquele dia. Foi, cara. Garanta o seu ingresso em Criciúma na Smart Celulares, Coisas de Maiara, Rock City, Fábrica de Costelas e Naturo Negro, beleza? Em Udo Sanga na loja Pumpex e online no Minha Entrada. Só você não vai no Churrascaço. Maninho e Pitoca estão confirmadíssimos, beleza? Churrascaço, a festa que manda... Brasa. É, isso aí mesmo. É? Manda bem, manda bem também, né? Jorge Fidelis, hoje aqui com a gente no avesso. Ô, Jorge, tocou em muita biboca já? Já. Já tocou em umas coisas tenebrosas? Já, já. Qual foi o pior lugar que você tocou? Já tocou em velório? Não. A velória é triste, né, cara? Na verdade, já passei por uma experiência de quase velório. De quase velório, sabe? É, eu fui fazer um evento em Caçador. Mas do lado também, né? É. Pertinho, vai. E foi um evento que eu fiz tocando, quando eu tava tocando com o coral da Unisul, ali de Tubarão. A gente foi fazer um evento lá em Caçador e, não sei te dizer ao certo, mas o contratante lá do evento, ele morreu. Na festa? Não, não, ele morreu no dia. No dia da festa, né? Não, no dia, assim. Ah, tá na parada? Sabe? Nossa, cara, que coisa... Foi pesado, cara. Aí, pô, tava todo mundo na estrada já, não foi cancelado. Podia morrer no outro dia, né, cara? Porque morrer no dia da festa também. Pô, sacanagem do cara, né? Pô, morre no outro dia, né? Aí, o que aconteceu? A organização pediu que a gente fizesse uma música... Em homenagem? Em homenagem, né? Então, foi uma coisa, quase... Uma experiência quase velório, assim, né? Então, a gente tocou a música Canção da América, né, cara? Pô, mas pensa num ambiente que ficou muito mal, cara. Não, o clima é triste, né, cara? Todo mundo chorando e... Tá doido. E a festa rolou? Ah, não, ficou muito legal. Mas imagina, cara, todo mundo sem coração. É porque não teve muito clima, né? Caraca, velho. Mas foi uma experiência meio bizarra, né? A gente nem ia tocar essa música, nem nada, mas... Aí, como eu toco violão lá e tal, eu que fui o selecionado. Mas você toca violão com o coral? É, eu já toquei lá com o Nissu, agora eu tô fora lá, tô só com o coral Santo Antônio dos Anjos, lá de Laguna. Tá, mas aí foi o quê? Você é instrumentista pra eles? Sim, as partes da banda, é. Já fui cantor também, né? Cantor do coral? Do coral, já. Não, eu já fui músico de baile, né? Já fui músico de baile também, trabalhei com o Tonhão, o Zempão. Tem que ter todo músico obrigado a tocar no baile? Olha, a obrigação, ela não existe, mas eu acho que é uma boa escola pra quem quiser... Tocar aquelas quatro, cinco horas seguidas? Isso, e entender como é que funciona, né, as festas, assim. E também ter bastante carta na manga de repertório, né? Tu vai tocar nos lugares, dependendo do lugar, do ambiente. Tá, mas você tem o quê? Mil músicas na cabeça? Mais que mil? Se você começar a tocar, você começa a puxar? Ah, não sei o número, mas sim, é. Vai vindo, é, vai vindo, porque no baile tu tem um... Tu tem um repertório de 600 músicas. Caraca. E aí só vai aparecendo o número, né, do display. Tu vai, olha o número, olha lá qual é o número da música e vai trocando. Às vezes tu tá tocando um forró, depois tu toca um Frank Sinatra, depois tu toca um... Tudo de cabeça, velho. Tudo de cabeça, é, tudo de cabeça. Tem que ser, né? Não dá tempo de ter partitura pra ficar trocando, né? Tem que ser de cabeça. Caraca, cara. É. Separa o homem dos meninos, né? A música de baile. Nossa, é uma experiência muito boa, sim. Eu aconselho todo mundo que tiver a oportunidade de fazer baile, faça baile. Já viu muita baile? Não precisa fazer tanto tempo quanto eu fiz, mas faça baile. Você fez quanto tempo? Eu fiz cinco anos. Ah, mas cinco anos é muito. Tem cara que toca 15 no baile aí, pro cara vem aqui e fala. Não, não, mas não precisa de tudo isso. Não precisa? Não, não, acho que uns dois aninhos já tá bom. Só a experiência aquela, né? Pra fazer, né? Isso, é, também não vamos, né? Não vamos ficar muito tempo. É porque o baile te acomoda um pouco, né? Aí tu fica ali, tu tá bem empregado, tá tendo sempre... Mas aí paga bem o baile? O baile paga mais? Paga bem, paga bem e paga mal, depende da banda que tu faz. Você toquei qual? Eu toquei no Scorpions. Scorpions, me lembro do Scorpions. Do Tonhão, da Improduções. Me lembro do Scorpions. Scorpions fazia as formaturas que a gente tinha tudo, né? As formaturas todas. De colégio, no dia de dia. Eu acho que a minha formatura foi Portal da Cor. A minha estúdio em 10, estágio em 10. Estúdio em 7? Não, tinha estúdio em 7 e estágio em 10, né? É, eu acho que tinha um estúdio... É, não sei. Era tudo número, era tudo número, tinha. Você toca só violão ou outra... Eu toco guitarra, é... A minha praia... Eu comecei no violão e fui pra guitarra, né? Eu fui só guitarrista por muito tempo. Mas sempre estudei violão também. Mas o meu principal instrumento é guitarra. Você faz um violão clássico ou não? Alguma coisa? Não, eu toco pouco violão clássico. Não tem essa puxada? Não, não. A minha puxada sempre foi popular. Mas um MPB cheio de aranha você faz ali? É, alguma coisa eu faço. Faz um aí, faz um aí. Posso fazer uma minha? É óbvio, né, pô? Deixe que seja complexa, né? Tá, vai ser um pouco complexa. Não vai, então, um pouco complexa. Eu acho que eu tenho uma raiva. Você vai pegar na cifra e o cara bota 30 cifras numa frase. Pra quê, cara? Ó, essa música chama Rasos Sims. O silêncio que antecede as palmas No instante logo após o fim Recomeço o brilho da aurora Reconheço um amor sem fim Os momentos que descrevo agora São repletos de silêncio e fim E dizem muito mais do que palavras Vão para além dos rasos sim Guarde comigo esse instante Veja como a gente pode ser feliz Forte corte diamante Para além dos rasos sim Para além dos rasos sim Para além dos rasos sim Essa é meio profunda, né? É, ela é. Ficou um silêncio. É, essa aí é meio... Ela começa assim, ó. O silêncio que antecede as palmas. É a primeira frase. Quando você escreve, você olha e diz Pai, isso aí ficou bacana, cara. Já aconteceu de você escrever um negócio que tá legal e ninguém gostar? Já, com certeza. É, pô. Por exemplo, essa música eu achei que ninguém fosse gostar. Ela tem essa questão, ela é meio... É meio de prêmio. É, ela é meio densa, assim. E a música demora pra terminar? Ah, por exemplo... Essa aqui, não. Tu compôs, né? Como assim, demora? Não, tipo, que nem um texto, né? Tu escreve, tu sempre quer ficar mexendo, mexendo, mas tu tem um prazo que tu tem que enviar. E a música contigo também é assim? Não, vou mudar aqui. Então vou mudar. E uma hora tu diz, não, chega agora, ela vai ficar assim, eu vou gravá-la assim. Sim e não. Por exemplo, assim, a letra eu não mudo tanto, mas a harmonia eu mudo bastante. Daí vai mudando, mas uma hora você tem que dar um chega, né? Esse final de semana, essa música... Por exemplo, essa música já tem uma guia no estúdio pra gente gravar lá. Ah, eu vou ter que regravar essa guia, porque eu mudei o negócio. Você mudou ela? É, mudei agora. Mas você não é igual a Humberto Gessler, por exemplo. De letra? Não, não, de música. Cada CD dele ele muda as melodias, dá uma raiva, você não consegue cantar com ele. Ah, isso é, eu não consigo. Tem muita música dele que eu não consigo entender a letra, porque daí ele troca, né? Ele troca a letra com a música, faz a misturança, cara, faz uma zona do inferno. Aí faz com gaita, depois faz com piano, depois faz com baixo. É, mas ele pode, né, cara? Pô, o cara é muito bom, né? O que ele faz com gaita e depois faz com violão. Dá até raiva disso aí também. É, as minhas mudanças são mais na parte da harmonia mesmo. Que daí eu não me contento muito ali com o que eu fiz, acho que pode ter outras coisas e aí vou fazendo. Mas tem que ter uma hora que isso tem que parar, né? Porque tem que gravar e tal. Tem que, tu tem que meio que largar, sabe? E hoje tá barato pra gravar, já não é um negócio tão caro, né, Jorge? É, já não é. Já não é um mundo... Já não é impossível. Você tá gravando em Araranguá? Eu gravo em Araranguá com o Vitor. Vitor, qual é o que você? Pé do Morro, o nome do estúdio dele. Bacana, faz uma grava legal. Grava bastante músicos independentes e bandas de rock, principalmente. O cara gasta o quê? Um dezão pra fazer um CD legal? Quinze mil? É. Menos, mais ou menos nessa... Dá pra fazer um trabalho legal? Dá, dá pra fazer um trabalho com alto nível. E se o cara não sabe cantar, dá pra aprender... Dá pra mudar a voz também no estúdio? Dá, né? Dá, de alguma forma dá. Tudo dá, né, cara? Eu sei que dá. Dá, dá pra enganar bastante. As pessoas, elas lançam CDs hoje em dia ainda. CD, CD. Acho que não, acho que sim. Porque não tem mais nem loja que vende CD hoje em dia. É, exatamente. Tem alguma que em Criciúma tinha as do shopping e não vende mais? CD, cara. Mas você vê como é uma loucura, né? Não compra mais CD lá. Tem gente que... O pessoal não lança mais CD, mas, por exemplo, tem muita gente lançando em vinil agora, por exemplo. Vinil, né, cara? É. Aí tu vê assim, né? Não lança em CD, mas... Mas é mais caro, né? É, bem mais caro, bem mais caro. É um oitentão, né, Fá? Acho que frouxo cada vinil, né? Já dói. Os caras têm coleção. Tá, vem cá. Agenda, agenda. Como é que tá? Agenda... A gente trouxe banda aqui uma vez que a gente perguntou a agenda e o cara nunca tinha tocado. Ai, Jorge, um dia veio a banda e a gente bebeu, meu Deus, e a agenda não é... A gente não fez ainda nenhum show. A gente não fez nenhum show ainda, tá? Meu Deus, só no avesso pra acontecer isso. O cara assim, a gente espera fazer depois do avesso. Olha... Espero que tenham feito muitos shows. Daí, toca onde? Toca onde? Eu toco hoje no Santo Réu, lá em Araranguá, fazer um show autoral lá. São só músicas minhas e mais algum repertório de próprios compositores lá de Araranguá. Eu tô pegando algumas músicas, fazendo umas versões e tal. Dia 17, sexta, eu vou estar em Torres, no Taberna, fazendo um acústico lá. Dia 18, eu vou estar no Gaulês, em Laguna, na Chopperia Gaulês. Pega uma estradinha também, né? Pega, eu sou praticamente um representante comercial. Toca de segunda a domingo ou não? Não, normalmente eu toco de quinta a domingo, é. Quinta, festa de empresa, a treta toda, assim. É, eu faço pouca festa particular. Até poderia fazer mais, eu, Contra Tanks. Pois é, é legal, né? Pessoal, eu tô aqui, né? Mas agora, dezembro, é uma época boa pra vocês também, não? Sim, sim. Tem evento bastante, né? Vários eventos, Natal. Agora a demanda aumenta demais, agora. Então, você que é empresário, está ouvindo, chame Jorge Fidelis. Eu vou falar Jorge Nando, tem o Jorge Nando também. Tem o Jorge Nando também, que é um baita música. Todo mundo que é Jorge, né? O Jorge Nando, eu sou muito fã dele. Nunca tocou com ele? Como? Fez nada com ele, assim, nenhum sonzinho? Com o Nando? É, com o Nando? Não. Seria legal, né? Jorge Fidelis e Jorge Nando. Inclusive, a gente tem o mesmo... Mas vocês casam bem, cara. Bem legal, cara. O estilo, assim. É, eu gosto muito... Nossa, sou muito fã dele. E a gente, o Neto, que toca o Rabecão, né? Celo com ele, toca comigo também. Gravou comigo também. É um músico que é nosso amigo em comum, assim. Mas eu não conheço o Jorge Nando pessoalmente. Mas eu não vou fazer esse casamento. Fazer um crossover, né? Fazer um crossover, né? Compartilha as coisas dele lá, ouço e tal, né? Admiro, acompanho. Tá no nosso playlist também, né, Pitty? Muito, muito. Já ouvi muitas vezes aqui também. Tá no nosso playlist. Meu bruxo, olha aqui, ó. Sucesso, cara. Sucesso. Continue sendo esse cara gente boa que você é. Com certeza, Deus vai revelar muitas coisas boas pra você. Beleza? Só o sucesso tá por vir. Tranquilo? Olha, olha o Manu. Olha o Manu, gente. O que o Manu tomou hoje? Mas não é, cara. O cara é gente boa pra caramba. Toca e dá um monstro. Vem cá, Max. Vem cá. Mas é porque dá gosto mesmo. Um cara gente boa se não dá gosto, cara. Ô, Max. Porque vem uns cuzão aqui, chato pra caramba. Quem é que colocou a música do Jorge Fidelis na programação? Responde pra gente. Por quê? É. O Max tá parecendo um caminhoneiro, cara. Eu tô, eu sou caminhoneiro. Cozinha rosa, eu tô brosa. Eu não tenho caminhão. É que a gente tem que dar chance ao que é bom para os ouvidos. Aí, ó. Você viu, cara? O Max é exigente, tá? A gente mostra a música pra ele. Isso não é música de aí, Max, insuportável. Hoje, hoje eu escutei a música nova do Felipe Cato e eu achei excelente. E vai rodar? Tem não, só que tem duas frases que acabam com a música. Que são? É o final, acho, né? Exatamente essa. Olha, é um músico de gente inteligente. Não dá pra rodar? Mas Jorge Fidelis. Se eu cortar aquela parte, eu acho que perde a graça. É, tem isso também. Você muda a música, né, cara? Não, mas um sucesso, meu bruxo. Obrigado pela presença. Nossa, eu que agradeço, assim... Eu não saberia fazer uma declaração igual a do Mano, mas eu também te desejo sucesso de fundo do meu coração. Nossa, eu só tenho a agradecer também, né, pelo contato que a gente fez em ter vindo aqui. É, agradecer também ao Max e a todo o pessoal da Associação Maior. Não puxa o saco dele, não puxa o saco dele. A música já entrou, a música já entrou, relaxa. E também, assim, agradecer ao pessoal que me segue, curte as coisas ali que eu coloco, que tá sempre ajudando. Agradecer aos meus músicos, o Evandro, o Neto, o Rodrigo, o Mazon, o Iandro, o Regis, o Vítor, o Gessé, o Caixa, a Fernanda... É o Mãe de Pagodes aí, Guedes? Não, são todos os meus colaboradores, né? O cara que faz o vídeo, o cara que ajuda a editar, o cara que grava, né? A gente não faz nada sozinho, né? Isso é importante. Pra Pagode, tem que ter muita gente. E pra música boa, basta apenas o Jorge com o João. Oh, meu Deus do céu. Tu não vem falar mal do meu Pagode. Vou tocar a música aí, ó. Te vai apanhar, vai. Já te falei o que quer dizer Pagode, né? Vai, vai, traduz, traduz. Sai daqui, vai continuar os teus abraços aí, vai. Acabou, pô? Ai, ai. Acabou os teus abraços? É, acho que sim, acho que sim. É porque eu sempre tento não... Eu não falo nomes, daí eu sempre fico nessa, né? Mas eu falei, hoje eu falei todos os nomes, eu acho. Fechou? É a minha família, a família, não falei da família. Valeu, um abraço aí pra toda a minha família. Família tá bom, Buesa. Tudo é graças à família. Fechou. Pô, bacana. Acabou recebendo uma mensagem muito boa. Vamos ler aqui. Quem mandou foi o chefe, inclusive. Ele mandou aqui, ó. Mensagem de um ouvinte. A gente fica feliz quando a gente escuta isso aqui, Pitty, ó. O programa é 10, traz abordagens atuais da música brasileira. Parabéns. Pessoas atualizadas. A respeito do comentário de um participante que disse que é por isso que o Brasil não vai pra frente. Porque ouve esse tipo de música. Se referindo ao sertanejo, eu diria que é o contrário. Agora que o Brasil está andando pra frente, produzindo de tudo, o hip-hop e o sertanejo são nossos, são produzidos aqui. Muito melhor que ficar repetindo, ouvindo músicas internacionais sem ao menos saber o que dizem. E quando se vai traduzi-las, são iguais às nossas. Devemos sim valorizar o que é nosso, da nossa juventude. Obrigado, ouvinte. Ela mandou pra Delonho e mandou aqui. Adorei, adorei. Bençoei, concordo. Show de bola. Obrigado pelo que mandou. Na minha formatura, quem tocou foi Das Aranhas. Olha aqui. Eita, nossa. Olha só o André, você faz, mandando aqui. Paita formatura. Das Aranhas, ô. Tá bom. Alto livro, né? Alto livro. E era de jornalismo, hein? Era de jornalismo, hein? Olha isso. Olha a grana, cara. É pronta. Vai lá, ó. Valeu. A todos os ouvintes, obrigado. Até amanhã no avesso. É isso? Hoje eu tô meio educado, né? Não, mano. Amanhã é feriado. Ah, graças a Deus. Quinta-feira a gente volta. Não vou ouvir vocês, seus chatos, mandando whats. Valeu, até amanhã. Que é o Flavinho do Trem de Ferro. Toco Cubana. Pessoal, é muito bom participar do programa do avesso. Ele é todo direito. E até amanhã. E aí